Acordo assim à procura de alguém Nas ruas caminho, não falo a ninguém O que é que aconteceu A tudo o que era meu E vou pela rua da minha cidade Tranquilo passeio e ando à vontade O que é que aconteceu A tudo o que achava meu Afastei-me Pouco a pouco Adorei-te Como um louco Não sei se me invista para ir ao café Não sei se me atrase nem que dia é O que é que aconteceu Às coisas que ela me deu Não vejo as notícias Não leio o jornal Não entro nem saio Nem sei afinal O que é que aconteceu Quando ela desapareceu Afastei-me Pouco a pouco Adorei-te Como um louco Afastei-me Afastei-me Pouco a pouco Adorei-te Como um louco Não sei se me afinal Para que eu não me deixava Eu não sei se me afinal Entrando Eu não sei se me afinal Não sei se me afinal Eu não sei se me afinal E eu não sei se me afinal Afastei-me, pouco a pouco Adorei-te, como um louco Afastei-me, pouco a pouco Adorei-te, como um louco Adorei-te, como um louco